Olá, amigo vestibulano, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física, especificamente sobre as potências de resistores. A gente sabe que qualquer transformação de energia em física envolve uma potência, que uma potência de qualquer aparelho elétrico eu posso calcular usando a expressão do pi 1, p igual a i vezes u, e a gente também sabe que para resistores falha a lei de Ohm, u igual a r vezes i. Se eu combinar então a expressão da potência para qualquer aparelho elétrico com a expressão do u igual a r vezes i, já que o resistor é um aparelho elétrico, substituindo eu vou encontrar aqui p igual a i vezes r vezes i, i vezes i, r vezes i ao quadrado. Então eu tenho uma relação de potência para resistência e corrente elétrica. Também poderia deixar a lei de Ohm com o i isolado, deixo o i sozinho. Substituindo, meu p seria u sobre r vezes u, ou seja, o p é u quadrado sobre r. É claro que não é obrigatório que você decore essas duas expressões se você conhece a potência para Ohm e Polo e sabe a lei de Ohm. Porém, ela te dá prontidão na resolução, você ganha tempo na hora de resolver. Uma aplicação prática para isso. Vamos supor que você tenha, um exemplo, um chuveiro de 4.400 watts. Eu sempre coloco 4.400, é o chuveiro padrão, ligado, subtensão de 220, é a ligação mais comum que a gente vai ter. Primeira pergunta, qual é a resistência desse chuveiro? Se eu sei u e sei a potência, posso calcular direto por aqui, p igual a u quadrado sobre r. Vamos substituir, p é u quadrado sobre r, 4.400, é igual a 220 ao quadrado sobre r. Vou trocar o r com 4.400 e vou dar uma ajeitadinha na matemática. R vai ser igual a 220 vezes 220 sobre 4.400. Por que eu fiz isso? É claro que eu poderia ter feito produto de 220 por 220. Porém, do jeito que está aqui, é mais fácil para simplificar. E na hora do vestibular, você ganha tempo com isso. Corto um zero do 220 com um do 4.400, corto mais um do 220 com outro aqui, e eu teria 22 vezes 22, dividido por 44. 22 é exatamente a metade de 44. Então, eu poderia simplificar. R vai ser igual a 22, dividido por 2. Eu não precisei fazer uma conta de 220 por 220, para depois dividir. A gente fez uma simplificação. A minha resistência R dá 11,11. Se o seu chuveiro queimar, você vai ter que comprar uma resistência nova de 11,11 para ele. A gente tem uma ideia de qual é a corrente que passa por esse chuveiro. Passa por volta de 20 amperes. Como é que eu determino essa corrente? Tanto faz. Eu poderia fazer P igual a R vezes I ao quadrado, ou poderia usar U igual a R vezes I. Aí fica a seu critério. Se esse resistor aqui, desse chuveiro for ômico, o valor vai ser sempre 11,11. É isso aí, pessoal. E até mais.